Salve que eu sou Duxdor e eu sou Duxdor, eu sou Duxdor e eu sou Duxdor e hoje eu sou Duxdor e hoje estamos aqui para falar sobre o remodel dos novos... Voa menininho, Voa! Os novos modelos dos voadores do Tiger II, mas como se eu não usei os like no meu canal, ative o sininho e desminuir o que eu não perdoe nada, beleza? Então vambora! Eu uso aqui com o modelo do Duque, pera vou usar em meu aqui... Ah, esqueci o nome do bicho, esqueci o nome do bicho para apresentar o Natal para vocês não ver... mas eu esqueci mas vamos lá né esse noção de rodar dele você pode ver ó mas as asas de vinte eu estou de correr achei mais engraçado porque é parecida tentando voar né ó mas equilíbrio bom né essas asas de lá 30 mais de alto mas bom agora o voar dele muito bonito sério cruze a neta bebendo água tá agora vamos bebendo água e o fest para de beber água desgraça é o pé que ele voa rápido o ataque dele que só a gente da memória para ele foi com a ameaça dele não mudou né a ordem e agora a amizade é a minha animação só que um pouco mais rápido o sentar dele que ele fica parado também né eu não sei e eu dormir né que ele só também abaixa cabelo tá títio esperar água dele o o o o o o o o o Tchau! 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 Tchau!